...institucionais é rapidinha, enquanto não chega a apresentação da Fazenda. Eu já consigo liberar o Flávio aqui? Ah, vai vir o cerimonial para abrir aqui? Só estou dando uma justificativa. Quero agradecer a presença do Ricardinho, acompanhando os trabalhos do orçamento dessa cidade, fundamental sua participação. Muito obrigado pela presença. Vamos chamar, não é? Ah, vamos chamar. Sem hino. Podemos começar? Verdariara, já está sendo feito esse chamamento para os vereadores que estejam na casa, que nós já iniciamos, aliás, estamos com nove minutos de atraso já. O Marcelo vai fazer a abertura da sessão? Enquanto isso, os vereadores que estiverem na casa, se quiser, já dirigindo para cá. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores presentes e aqueles que nos assistem pela TV Legislativa, redes sociais e nos ouvem pela Rádio Câmara, muito boa tarde. Audiências públicas são instrumentos de participação popular importantes, pois, por meio delas, a sociedade civil obtém informações e participa do debate sobre ações e projetos de interesse social. Assim, a Câmara Municipal de Sorocaba realiza esta audiência pública para a discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Sorocaba para o exercício de 2020, em atendimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio do ano de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara Municipal integram a mesa dos trabalhos desta tarde, inicialmente, o presidente da Comissão de Economia, Finanças, Parcerias e Orçamento desta Casa, vereador Hudson Pessini, ladeado pelo secretário municipal de Relações Institucionais e Metropolitanas, Flávio Chaves, e sua equipe de trabalho, e nós gostaríamos de informar que todos os presentes poderão participar desta audiência, bastando para tal, simplesmente acionar o cerimonial desta Casa ou a assessoria do vereador Hudson Pessini, que nós anotaremos e inscreveremos a sua participação. E aqueles que nos acompanham também, pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, também tem a sua participação garantida, bastando para tal, enviar a sua opinião, o seu questionamento para o número que aparece agora no seu vídeo, que é o 3238-1157. Nós registramos também a participação nesta audiência da vereadora Yara Bernardi, do vereador João Donizete Silvestre, do vereador Engenheiro Martinez, e para a abertura desta audiência, que seguirá uma sequência já programada de outras passas que se apresentarão após a pasta de relações institucionais. Vamos, então, acompanhar as considerações do vereador Hudson Pessini. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer primeiramente ao vereador Martinez, vereador João Donizete, vereador Yara, pela presença. Os demais secretários que já estão aqui, vereador, ex-vereador Flávio Chaves e secretário que está aqui do meu lado. E por que Flávio Chaves está aqui? Nós estamos esperando a apresentação da Secretaria da Fazenda para a gente não ficar ocioso, como a pasta do Flávio Chaves é uma pasta rápida, a gente ganha tempo, então eu abri para que ele já possa eliminar e a gente ganhe tempo para não ficar esperando chegar a essa apresentação. Então, Flávio Chaves, que é o presidente e sua equipe também, que está aqui do seu lado. Como é o nome da equipe? Elaine. Elaine e? Ivan. E o Haddad, que estão aqui acompanhando ele. Obrigado pela presença. Já abro já para que vocês possam fazer a apresentação do orçamento da Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas. Flávio, obrigado pela presença. Está aberto o microfone. Eu agradeço ao nosso vereador que preside os trabalhos hoje, nosso vereador Lúcio Sumpcini, minhas saudações à vereadora Iara, ao vereador João Donizete, ao nosso eterno vereador Martinez, a todos os presentes, à nossa equipe. Eu gostaria apenas, como introdução, fazer uma justificativa a respeito da Serim, que é a Secretaria de Relações, que, na verdade, deveria ter apenas, entre aspas, essa tarefa de ser a ligação institucional da Câmara, mas, ao longo do último ano e meio, a Serim foi incumbida de cuidar de alguns projetos, inclusive a unidade especial de projetos, da qual a nossa Elaine é a responsável, nós recebemos a incumbência, através da OEP, de cuidar de alguns projetos, entre eles, hoje, provavelmente, o mais significativo, que são as obras relacionadas ao projeto de financiamento da Caixa, da CAF, Caixa Andina de Fomento. Por isso, nós trouxemos a situação das obras que já foram licitadas, dos projetos que nós esperamos ainda ter tempo de desenvolver, entre eles, um que diz respeito até ao interesse de muitos vereadores, que é a inclusão, como obra a ser financiada pela CAF, a parte de iluminação de avenidas especiais, locais de grande interesse. Iluminação subterrânea? Novas avenidas têm lei aprovada nesta Casa. Serão cumpridas as leis. Não há nenhuma ideia de não se cumprir a lei, será feita de acordo. Os projetos não são nossos. Nós vamos garantir o financiamento para o projeto de iluminação. Precisa ser desenvolvida pela própria Prefeitura, através da Secretaria de Obras. Mas, pois não, vereador? É que, em relações metropolitanas, queria que o senhor indicasse alguma ação da sua secretaria na região metropolitana. Dá um exemplo. A estrada de Patinha liga Sorocaba e Peró. Existe um recurso liberado, não sei se há entendimento entre as duas cidades ou desentendimento entre as duas cidades. E o recurso trazido pelo deputado Lipe não é utilizado. A sua secretaria cuida também de ações metropolitanas? O vereador, com a devida sinceridade, até hoje a região metropolitana de Sorocaba é muito incipiente. O relacionamento é muito mais festivo, mas algumas discussões prévias, alguns assuntos muito específicos. Até porque a participação que é mais fundamental, que o governo do Estado, como indutor das regiões metropolitanas, até hoje praticamente não existe. Então, nós... Seria uns temas que seriam importantíssimos. A questão do abastecimento de água. Sim. Existe uma série de ideias, de discussões, praticamente não existe nada. Mobilidade, a questão da água, já tem um déficit na bacia de água para a nossa bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Isso seria um tema da região metropolitana. Não, ela é. O problema é que não há uma ação efetiva. A região metropolitana de Sorocaba foi criada... Foi criada por quê, governador? Acho que o Alckmin. O Alckmin. Mas o deputado Hamilton Pereira. A atenção, a atenção e a consolidação dessa região metropolitana para começar a fazer a integração dela como região metropolitana, até agora ninguém pôs a mão. Foi nomeado um diretor, há pouco tempo, que é o Geraldo, que está tentando fazer alguma coisa, mas muitas vezes é inócuo, porque não tem uma estrutura. Não é mais? Não, nem o Geraldo está mais lá. Não, não é mais. Deixa eu só, eu gostaria, até para esclarecer, eu participei, a nossa secretaria participou de umas 10 ou 15 reuniões já regionais sobre a região metropolitana, mas a colocação do vereador do Piscina é correta. Mas há uma luz, há uma luz sobre a região metropolitana. Parece que, desta vez, o governo do Estado toma realmente a iniciativa de prestigiar e de ajudar a implementação. Isso nós vamos verificar nos próximos dias. Nós temos temas... Mas a senhora pode ter certeza que, de efetivo, nada se fez. Temas importantes que a região... Sem dúvida. Não resolve sozinha, absolutamente. A água está na represa de Itupararangue, que não é nossa. A mobilidade urbana, a ligação entre os municípios que estão conurbados. Mas essa visão da importância da região metropolitana, que a senhora está correta, até hoje, na verdade, ficou muito mais na intenção do que na realidade. Nada se fez de prática. Eu vou... Só antes de você pedir para fazer a explanação dos números da sua secretaria, eu quero só citar aqui a presença do meu companheiro da Comissão da Economia, Pérex Redes, que já está aqui do meu lado, que em breve vai assumir a presidência aqui. E o vereador Manga, que já está aqui, já pedi uma cópia, Manga, que você me pediu, do detalhamento de todo o orçamento. Acho que o vereador Martinez também, e o vereador Pérex também, o Pérex trouxe todo o orçamento aqui. A cópia detalhada do orçamento, o senhor recebeu? Então, acho que o Marcelo vai trazer para todo mundo. Olha lá, já está chegando aí. O Robles também quer um, viu? Alguém mais quer acompanhar isso aí? Olha lá, e tem mais uma pessoa, o Salatiel está aí também, quer dizer a presença, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Não, eu tenho o compromisso em São Paulo às 18, mas às 16, eu vou ter que, para poder chegar às 18 lá, senão... Ainda não... A Comissão de Economia é bem... É, mas a gente sabe cabecear um ponto. Secretário, pode continuar. Bom, eu gostaria de separar, então, eu gostaria de separar as ações da Serim em si, que é a Secretaria de Relações Institucionais da região metropolitana, que, na verdade, naquilo que se refere ao institucional, ele é muito mais representativo do governo e não demanda obras, serviços, nem nada do gênero. E é uma atividade que os senhores conhecem bem, até pela minha insistente presença nesta casa aqui, durante as sessões. Então, eu passaria, então, a discorrer, e os nossos funcionários aqui presentes, sobre as obras que estão já em vias de terem a ordem de serviço dentro da CAF. É daí que vem esse valor maior de 61 milhões numa secretaria? Ele é totalmente... É totalmente as obras financiadas. O nosso orçamento é 13 mil reais, acho. Desapropriações e reassentamentos também. É. Aí os recursos são necessários para cada obra que nós podemos detalhar. Inclusive, nós tivemos já o cuidado de pedir a elaboração de um relatório sobre o impacto dessas obras no trânsito. Quais são as possíveis e eventuais conturbações do sistema, porque são obras importantes e que vão se realizar em alguns entroncamentos fundamentais da nossa cidade. E nós vamos deixar à disposição dos senhores vereadores o relatório do impacto sobre o trânsito nessas obras. Então, acho que a Elaine pode comentar com vocês a respeito das obras especificamente, o que cada obra e cada valor de cada obra e ao que ela se refere. Vai, Elaine, toca aí. Boa tarde a todos. Falando sobre a CAF e a mobilidade total, o valor que nós vamos ter de repasse do banco é de R$ 56.184,15. O restante, R$ 3.118,82, é o valor de desapropriações e serviços. Então, esse valor aqui não é fonte 1, o R$ 56.184,00, é fonte 7, que é a operação de crédito. Em seguida, no próximo slide, tenho as obras que contemplam esse valor de R$ 56. É o trecho 1. Elaine, deixa mais claro o que é fonte 1. Fonte 1 é tesouro, no caso, recurso próprio, e 7, operações de crédito. Financiamento. Financiamento. Isso. É o trecho 1, do Itanguá, que é uma obra que vai dar a D. Pereira de Camargo até a Américo Figueiredo. É uma obra que já terminou a licitação. Estamos aguardando alguns detalhes para dar a ordem de início. O valor dela é de R$ 37.580,129,90. Do Itanguá. Depois, nós vamos para a implantação do viaduto da JJ Lacerda com a Ipanema, que é uma obra também, que já finalizamos a licitação, já deve começar em breve. Se não fizer esse, a BRT não tem como funcionar. É. Precisa fazer essa obra por conta do viaduto para o BRT passar. É uma continuação. O valor é de R$ 10.150.858,00. Depois, nós temos a implantação da Itavuvu, com a Edgar Frufru e a Ulisses Guimarães, que é ali uma obra de arte que vai ali em frente ao Shopping Cidade, que também o BRT vai chegar ali. Não tem como funcionar o BRT. E o valor é de R$ 19.955,00,107. Já está licitada. Já está licitada. Essa aqui está em fase de assinatura de contrato. Então, as três obras já estão... Isso. Depois, nós temos a duplicação da 3 de março, que vai aqui da trecho 1. Mas é uma pista só ou duas pistas? Duas pistas. Duas pistas. Eu vou fazer até um atendo aqui. Essa interessa muito a população da Aparecidinha. Até porque essa obra, inclusive... E eles só usam a Castelinho até hoje e fizeram um monte de bairro lá. Essa obra é uma obra com recursos do Tesouro, ou seja, é a fonte 1. E até fazer um reconhecimento que, através da bancada do PSDB, nós recebemos uma emenda de 3 milhões de reais, que viabilizou a implantação desse trecho 1, que vai até a Serrinha. Nós já estamos com o projeto pronto. A gente que é mais velha, a gente fala Serrinha, mas não tem outro nome ali, é a Serrinha. Mas é o trecho 1, é esse trecho mais usado hoje. Mas já existe o projeto e o orçamento para o chamado trecho 2 e 3, que aí interligue e chega na Aparecidinha. Mas essa já é uma obra que, eventualmente, será feita através de financiamento. Essa inicial é caixa da Prefeitura e já está equacionada. e a licitação em fase de publicação. Então, é essa a situação. Se vier compensatório de qualquer outra... Existe uma grande possibilidade de que o trecho 2 e 3 seja beneficiado através de uma, não mitigatória, mas de uma compensatória que está sendo discutida e levantada pela CEPLAN, que viabilizaria até mais celeramente a implantação do trecho 2 e 3. Qual obra, secretário? O trecho 2 e 3 da 3 de março. Nós estamos pedindo que eventuais compensatórias que possam existir sejam destinadas para aquele trecho. Qual a extensão do primeiro trecho? Qual a extensão do primeiro trecho? Eu não tenho o projeto... É onde termina até a Serrinha. É onde começa até a estrada da Serrinha. Até a Gimenez ali. É. Essa é a... Certo? Então, continuando. Acho que eu vou continuar aqui. Saudar o vereador Manga, que não está na hora que eu cheguei, e o vereador Renan, no momento. O Renan é da Comissão de Finanças, não é, Renan? Agradecer a presença do vereador Renan Santos. Eu pedi uma cópia para ele do orçamento detalhado, que também é membro da Comissão de Economia. Não é meu, né? Robles, nós deixamos os vereadores agora no debate. Se o senhor quiser escrever, a hora que terminar a explanação, o senhor pode fazer todo. Mas aí, se eu começar a abrir para todas as pessoas falarem antes da ordem... Um assunto terrível em Sorosaba, que se chama telefone. Em 2022, estarão sendo renovadas todos os contratos da Anatel. Nós precisaríamos fazer alguma coisa em relação àquilo que a Vivo não fez em Sorocaba. Nós estamos com um emaranhado de fios infernal. Aqui em volta, inclusive, não tinha. Então, esse é um assunto que precisaria ser cobrado. A Vivo não cumpriu seguramente o que devia fazer. Eu não tenho internet em casa meio, mega, e ninguém diz nada. Com todo respeito... Então, é uma instituição que precisa ser olhada. Sai uma moção da Câmara dirigida à Anatel... O senhor, com todo respeito, o senhor vai ter o tempo para o senhor falar, mas essa pergunta, já que o senhor usou o microfone, o Flávio Chaves vai poder debater sobre isso. O nome dele, como é? Cláudio Robles. Queria responder ao Cláudio. Na verdade, a preocupação dele é válida e muito importante. O que nós temos hoje é uma cena quase de horror, esse monte de fio pendurado, caindo. Não é só a responsabilidade da Vivo, porque algumas empresas... É grande parte dela, mas algumas coisas são também de... A CPFL, que aluga os postos... Mas, na verdade, a CPFL tem a rede mais alta até para evitar esse problema com os chamados... Eles têm um detalhe. Nós já tivemos uma reunião com a... A prefeita pediu uma reunião, a prefeita Jaqueline, com a CPFL. Nós tivemos uma reunião com seis membros deles. Tivemos uma reunião ainda hoje com a Débora, que é a regional da Vivo, na qual nós estamos buscando uma solução. Primeiro, parar com esse uso sujo, praticamente, vamos dizer. Segundo, a remoção daquilo que não se usa mais, porque não faz sentido isso. A CPFL já se comprometeu a nos ajudar, em que a PESI não é exatamente a responsabilidade dela, mas está participando. E eu acredito que, em poucos dias, nós vamos ter uma resposta interessante. Não dá para resolver. A CPFL ganha dinheiro com os permissionários que ela coloca no poste? O que é isso? Sim, mas eles não obedecem. Eles vão, mudam, tiram, largam, amarram. Quer dizer, é um controle complicado. Mas a participação... Por isso que a participação do Poder Público, através da Prefeitura e da Câmara Municipal, organizando isso de uma forma, até do ponto de vista de legislação, eventualmente, que penalize essa falta de atenção com as coisas de Sorocaba, seja algo... Nós estamos lá trabalhando, fazer um trabalho nesse sentido, envolvendo a Câmara, a Prefeitura e as concessionárias. Todas as novas avenidas, por lei desta casa, é cabeamento subterrâneo. Ainda bem. Olha, secretário, eu trabalhei no sistema de... Eu sou caquético. Eu participei do desenvolvimento da fibra ótica que foi feita pela Pirelli. Introduzida a fibra ótica na década de 90, a Pirelli decidiu fechar a sua fábrica aqui no ano 2000, porque em 2000 não se usaria cabo nenhum mais que não fosse o ótimo. Cláudio, eu peço mais uma vez a V. Exª, por favor. Não, minha exª, não, sua exª. Mas eu peço gentilmente que o senhor respeite o tempo certo para o pessoal, para a gente poder abrir a palavra, senão a gente não vai conseguir andar. Os vereadores estão aqui, eles estão aqui inscritos para falar numa ordem, e nessa ordem o senhor também vai ter a palavra. Mais uma vez, eu peço a gentileza do senhor respeitar. Eu conheço o tempo e a palavra que vai ficar reservada no final. Então, o senhor podia respeitar o tempo certo, só para a gente poder mandar uma ordem, por favor. Vereador Renan. Presidente, obrigado pela palavra. Saudar os secretários, os vereadores... Só anunciar aqui também a presença do vereador Luiz Santos, o vereador Fernando Dini e o Robson Corvo, secretário. Também os demais secretários também que não anunciei. Por favor, passa o nome para mim, Marcelo. Saudar... Não, os vereadores estão todos os microfones abertos para que a gente possa fazer essa... Saudar os vereadores e a vereadora Iara, todos os servidores, técnicos presentes. Desculpa o atraso, nós tivemos sessão extraordinária hoje, estava atendendo no gabinete, mas é só para tirar algumas dúvidas rapidamente, secretário Flávio. Nós estamos debatendo o orçamento de 2020. Perfeito. Portanto, essas obras, elas estão em curso, a parte licitatória, todo o trâmite burocrático, e estou entendendo que vão impactar no orçamento de 2020, portanto, que estão em tela. Isso. Eu queria questionar, na verdade, o seguinte, do ponto de vista de mobilidade urbana, todas as obras são fundamentais aí que estão na tela, né? Mas o que me chama a atenção é exatamente a 3 de março, que é uma obra, ao meu ver, uma das mais importantes das quatro obras, que não está na CAF. E é um valor até baixo, considerado perto das demais. Essa obra será feita, então, 100% com recurso público, e, dado a receita em queda, despesa em alta e as projeções econômicas para 2020 não são as melhores, ela não entrou pela CAF por qual motivo? Só por uma curiosidade mesmo, que, ao meu ver, é a obra mais importante aí em tela. Qual obra é? A da 3 de março. 3 de março. Então, eu não estou... Não, mas... Eu comecei a pedir desculpa... Eu entendo, é correto. ...por que eu estava atrasado por conta de uma sessão extraordinária que teve hoje. O senhor nunca está atrasado, verdadeiro. Desculpe. Nós que chegamos um pouco mais cedo, mas... Não, eu explico, não há... Se for possível, eu vou explicar. É, não é isso. Na verdade, não, não, perfeito. Realmente é uma obra importante. Acontece que esse programa, ele veio já de algum tempo antes, até do que a Serim ficasse a responsável, inclusive, na UEP. E algumas obras haviam sido elencadas nesse projeto. Algumas que nós consideramos, ao longo deste ano, como menos... Não é que não são importantes, mas como menos prioritárias do que algumas. E a 3 de março, em função dessa situação, ficou, mas ela é passível de ser transformada em obra financiada. A JJ era... A minha pergunta... A JJ, a sua pergunta é importante. Essa obra da JJ, a Laceda, estava prevista como recurso do Tesouro. E nós conseguimos convencer a CAF que transformasse-a em obra financiada. E a 3 de março segue no mesmo caminho. Ah, então, tende a se transformar em financiada. Mas há um fato que eu fiz questão de citar. A bancada do PSDB, da Câmara Municipal de Sorocaba, alocou, através dos seus representantes, uma verba de 3 milhões de reais para essa obra em si. 3 de março. Então, para 3 de março. Como ela implica em uma obra de 4 milhões e alguma coisa, então, isso talvez possa fazer com que nós financemos outra obra a ser, muitas vezes, eleita pela própria Câmara, que, discutindo, pode entender que existam obras que sejam prioritárias e que a serinha está aberta para discutir essas obras e, muitas vezes, incluí-la dentro do programa. Assim como nós, algo que não se farizia na CAF, que é a iluminação pública. Tá. Eu estou questionando isso, secretário-presidente, porque qual é a minha preocupação? As obras, obviamente, que terão contrapartida, mesmo que financiada, obrigatoriamente terão contrapartida no municipal. Estou perguntando isso porque é o seguinte, está garantido, primeiro, se haverá contrapartida da Prefeitura, em havendo contrapartida, se está garantida já aqui na lei de 2020, de quanto será e se haverá desapropriação, desapropriações e se está garantida nesses valores. Qual é o meu medo, vereador Udus, presidente da comissão? É que, porventura, as obras travem pela Prefeitura não ter fôlego para pagar contrapartida e desapropriações. Então, a minha pergunta, na verdade, eu fiz a introdução para chegar nisso. Muito inteligente. saudando o nosso colega regalado, que oportunamente se encontra aqui no plenário e pode ser crucificado depois por vocês, vereador Luiz Santos, nosso presidente, Fernando Dini. Então, eu gostaria de esclarecer o seguinte, com relação à contrapartida, hoje nós já temos 17 milhões de dólares de contrapartida realizada. Então, eu falo em dólares porque o financiamento é em dólares, então, mas dá uma dimensão de que nós temos, não teremos problema com a contrapartida. Poderíamos ter com a desapropriação. Há, nesses projetos, até agora, nós temos duas desapropriações significativas, vamos dizer. Uma, só. E é interessante porque na Avenida do Itanguá nós temos uma única desapropriação porque é um único proprietário e ele já concordou, inclusive, com o valor da avaliação da Prefeitura e pretende consolidar junto com a Cefaz e o jurídico uma desapropriação amigável a ser quitada a partir de janeiro em 12 parcelas, sem alteração do valor. E, na na Frufru, o quê? 11, não? Não, o valor. Não, nós temos 11 desapropriações na Frufru, mas são de valores pequenos. Qual é o valor total? Chega a 3 milhões. O da Frufru são 3 milhões e... do total. Qual o valor total? O total, se somar o do ano que vem com esse ano, estaria em torno de 14 a 15 milhões. E isso está garantido, o secretário regalado? A desse ano, sim. Está garantido para 2020? A desse ano? 3 milhões, ele está falando. A desse ano já estava previsto no orçamento. Ele está falando, secretário, que, na verdade, então... o saldo de desapropriações para 2020, o que sairá do tesouro de 2020, portanto, são só 3 milhões de reais. Sim. E isso está garantido. Sim. Porém, porém, governar, governar, na verdade, eleger prioridade. O orçamento, ou a lua, acaba sendo, na verdade, é um exercício de você fazer a opção daquilo que é importante, daquilo que é mais prioritário, que obras atingem, qual o custo-benefício. É, secretário, porque não é inteligente, para encerrar mesmo da minha parte, não é inteligente por conta de 10 milhões de reais ou por conta de 15 milhões de reais deixar de ter investimento na cidade, nessa envergadura aí, fazendo uma conta rápida ali, de 60, 70 milhões de reais. Essa é a minha preocupação. Perfeito, correto. E ainda, isso vem de encontro a mais algo que acho que interessa a Câmara Municipal de Sorocaba, que é os nossos vereadores, que é o seguinte, nós temos ainda uma possibilidade, feito esse rescaldo agora dessas últimas obras, iluminação, nós temos a possibilidade de colocar em andamento um projeto de requalificação de pavimento e drenagem, que eventualmente seria um projeto que nós tínhamos na... Como é que chama? O financiamento daquela outra banca? Do Fomplata. Do Fomplata. E que nós estamos tentando, junto à CAF, que a CAF aceite participar desse projeto, financiando a parte dela, que isso é metade, metade é a prefeitura, com o que nós já temos de contrapartida. Isso permitiria, num cálculo grosseiro, talvez a gente chegar num recap de 60 quilômetros de vias. Não é 60 quilômetros, é muita coisa, que poderia se começar através dos bairros, das regiões mais carentes, e nós termos uma qualidade e uma obra rápida, que pode ser feita com três, quatro empresas em blocos e atuando ao mesmo tempo. Esse apenas... Nós estamos discutindo isso, mas há uma possibilidade concreta disso. João Dreseto. Eu gostaria também de... Eu, na verdade, gostaria... Porque senão... Só para encaminhamento, senhor presidente, eu acharia legal que o secretário pudesse, até para as próximas, fazer a explanação e depois, ao final, nós anotaríamos para poder. Não estou querendo... É porque eu estou percebendo que está ficando difícil a gente poder fazer as perguntas aqui embaixo. Está muito solto. Essa pasta em específica, a gente geralmente abre o debate, porque o orçamento dela é curtíssimo. Então, conforme eu estou citando as obras... O orçamento dela é curtíssimo. Não, porque a apresentação. Não em valores. Mas, viu, hoje é a secretaria mais importante que tem, porque é a única secretaria que tem perspectiva de obra. Então, viu, essa que é a verdade. Bom, posso falar, senhor presidente? Por favor. Então, está. Bom, estou ouvindo o Flávio conversar sobre essa questão da secretaria. Foi tratado alguns assuntos de ordem mais política, que nem a Yara colocou, e a questão de ser secretaria regional, enfim, que ainda não se efetivou, e não é uma questão só do Poder Executivo Municipal, mas de uma vontade política em nível regional, inclusive dos nossos deputados. As coisas saírem do discurso e irem para a prática. Mas vamos para aquilo que é mais importante, que é a única perspectiva que tem no governo de obras concretas mesmo é dentro do CAF, que é a Cooperativa Andina de Fomento. Então, em cima disso, eu estou vendo aqui que tem as obras que foram indicadas. Então, a primeira pergunta, que já dentro daqueles que colocou, eu ouvi o vereador também fazer a mesma colocação, então, ele, de certa forma, já me sinto respondido com relação a essa questão, que é a contrapartida. A contrapartida já existe, então, nós temos aí um volume de recursos de 17 milhões de dólares que dá para trabalhar com mais projetos. Então, a minha pergunta é a seguinte, essas obras estão todas licitadas, então, isso que implica que é garantido que para o ano que vem, 2020, iniciarão essas obras aqui na cidade de Sorocaba? Não, elas serão iniciadas. Agora. Ainda esse ano? Agora. Começa esse ano. A prefeita se inteirou, ela quis ter conhecimento de todas as obras, foi apresentado a ela, foi discutido, foi mostrado tudo aquilo, ela analisou, nós encaminhamos para ela, inclusive, o que era uma preocupação muito grande da prefeita, que era o impacto no trânsito, tendo em vista o precedente da Avenida Itavuvu, do BRT, então, nós tivemos a cautela de fazer o levantamento, todos esses levantamentos, através da URBIS, dos eventuais impactos e soluções a serem tomadas antes que a coisa complicasse. Então, essas obras estão em fase de ordem de serviço. Uma delas, que é a Itanguá, tem uma pendência, na CETESB, uma era a contagem de pássaros, que a CETESB pediu a contagem, o censo pássaro lá, e foi feito, nós já entregamos. Que interessante. E agora, e agora eles pediram uma área para que se faça a compensação ambiental, que nós já escolhemos a área e já estamos apresentando a prefeita concordou, então, será verbado para que nessa área se faça uma compensação ambiental. É a única pendência. Aí é a ordem de serviço e começa a obra. Nas outras duas, na verdade, nós não temos nem isso. É a elaboração de contrato. Uma já está a elaboração de contrato e a ordem de serviço em consequência. E a outra também. Então, essas obras vão se iniciar nesses... Depende só da CETESB, é questão de um tempo. Eu não posso falar pela CETESB. Por nós, está tudo pronto, poderia começar amanhã todas as obras. Mas começarão esse ano. Mas está na fase final de licitação para começar esse ano. A CAF já foi notificada, já aprovou, já recebeu todas as licitações, está tudo certo. Agora, assinatura já de algumas é já com o contrato, já assinado o contrato com a empresa vencedora, portanto, agora é a ordem de serviço e fazer a obra. Eu gostaria já de citar e pedir publicamente que, se então houver gordura dentro desse espaço de 17 milhões de dólares de contrapartida, que nós pudéssemos incluir a Avenida General Motors na zona industrial. É uma avenida importantíssima, é um elo de ligação do Éden e dessa região da Fernando Esteca com o Parque Vitória Regia, inclusive interligando dentro do sistema logístico de trânsito lá em cima com a Itavuvu, obra importantíssima, uma avenida totalmente abandonada, que de avenida só tem o nome e o local que é um pasto horrível, não tem iluminação, total insegurança, nós vamos estar pedindo, fica caótico o trânsito, inclusive, com relação a isso, e é uma avenida, é um trecho de via relativamente curto perto das outras avenidas, que não dá um quilômetro e meio, dois quilômetros, porque liga a Avenida Vitorândio lá com a Antônio Saladino no Parque Vitória Regia, e nós vamos estar pedindo para que você faça um estudo para inclusão, porque, na verdade, eu creio que havia um estudo para incluir no outro financiamento que era o Fomplata, só que como o Fomplata não vingou, essa, olha, logisticamente, tecnicamente, para a cidade, é imprescindível a duplicação dessa via. Aliás, nem tem, é uma via que deixa a desejar. Por favor. Vereador, sem sombra de dúvida, eu não questiono a importância e o conhecimento que a V. Exª tem dessa obra. É que todo mundo passa por ali, não é só nós. Apenas para recompor, vamos dizer assim, o procedimento, a decisão sobre a escolha da obra, é lógico, ela depende de uma análise técnica, mas ela é iminentemente política e depende da prefeita Jaqueline. Então, esse assunto, eu sugiro que nós conversemos com a prefeita e que ela possa determinar. Uma determinação dela, nós vamos cumprir imediatamente. João, só uma outra sugestão, nós temos também aqui a audiência pública da LOA da Secretaria de Obras. O que a gente pode fazer conjuntamente, especificamente sobre esse assunto aí, o que a gente pode fazer conjuntamente, se os vereadores aceitarem depois, é ver quanto se existe o projeto, quanto fica esse projeto e a Câmara Municipal entrar com uma contrapartida. com emendas para tentar dar um start para isso aí. E aí, muitas vezes, por falta de recursos próprios, você pode fazer isso com uma correção de emendas. Aí dá para debater isso. Antes, um segundo, eu tenho o vereador Luiz Sérgio. Como tem uma gordura no financiamento e que não dependeria de recursos próprios, fonte 1, seria muito mais... Mais rápido, mais ágil. Mais rápido, é isso, cara. Rapidinho, rapidinho. Só um minuto, eu fiz a continha ali, eu sou meio das R$ 72 milhões naquelas obras só que a sua secretaria vai administrar, e o senhor falou que o orçamento é R$ 61 milhões. Só ali eu sou meio e deu R$ 72 milhões. Não, aí eu custei o da Serim. É assim, está aqui. A próxima apresentação... A Serim não custa R$ 61 milhões, o louco? Não, não. Não, nem é possível. Não, mas já abriu? Vai somar, fazer a conta direitinho? Eu não sei que tenha errado, não é possível. É porque o pessoal de um ano também. Hã? Tem mais um. Então, tem, cadê o? Quem está acordando? Está aí, Flávio. Oi? Em relação a gente fala, a gente são pessoas de um ano, estão a conta sem dinheiro. Está errado. Senhor presidente, enquanto acham aí os números, enquanto acham os números... Pode ser que esteja errado também. A secretária... Está errado ou estranhável. Secretária, diga. Eu quero tocar em alguns pontos aqui que já são teclas que eu bato, já estão até gastas. Pois é, não, Pedro. Anos após anos. E eu não vejo que se avançou nessa preocupação. Não é por falta de aviso. A questão, só aproveitando aí a 3 de março, que é uma... É algo que todo mundo, anos e anos vem questão, já mandamos emenda, já todo mundo mandou, é aquela necessidade que nós não entendemos por que até hoje não foi feita. Mas eu só queria lembrar que a ideia dentro da área do turismo que eu brigo aqui em Sorocaba, que a 3 de março seja um corredor turístico para as ações de turismo rural também que trabalhamos para que sejam implantados em Sorocaba e que já estão bem avançadas, juntamente com o Conselho, juntamente com o pessoal do turismo. Então, não esquecendo de que a 3 de março tem todo um potencial turístico que pode ser muito bem explorado para captar recursos, trazer receitas para a cidade. Não esqueçam disso quando forem fazer as ações ali, toda a melhoria que a via precisa. O outro ponto é aquelas ligações, já que a questão é mobilidade, aquelas ligações que nunca se faz na cidade que hoje atravancam o trânsito. Não existe uma ligação oeste-norte. Não há ali, saindo ali do Vanelville, até a entrada do... Eu já pedi aqui que fosse feito pelo menos estudos por enquanto, o que facilitaria, o que aliviaria o trânsito aqui pela Américo Figueiredo, por todas aquelas avenidas, se tivéssemos uma ligação direta ali, que se coloque isso no radar. Agora, eu soube que vão construir uma outra cidade ali, não é, vereador Hudson? E vereador Iara. Diz que 40 mil lotes aí cai ali na frente do Vivenda do Lago, ali no Itanilá. Imagina o que vai acontecer. Aí chega no outro ponto que eu bato aqui há muitos anos. Precisamos deixar via de acesso entre os condomínios. Os condomínios estão se transformando em verdadeiras barreiras. Vereador, esse assunto, ele é pertinente, mas na pasta de planejamento. Sim, mas é mobilidade. Mas não é mobilidade, aqui é relações institucionais. Ah, mas está lá, mobilidade, eu vi mobilidade lá escrita. Não, é que ele vai tocar o financiamento. Vereador Lúcio, é que se não... Parabéns por orientar o vereador, porque senão você vai ficar falando aqui em vão, aqui no... Eu vi que você me deu um toque. Não, você está se falando em vão, o assunto eu acho que é pertinente. O vereador Lúcio Santos focar no que diz respeito ao orçamento. Essa é um ponto que eu acho que precisamos sempre ter no radar. Extremamente importante. Porque hoje nós estamos bloqueados. Sim. Para você se mobilizar, você se mover em Sorocaba está ficando cada vez mais difícil. Para você ter uma ideia, toda aquela região ali do Campo Lim, hoje só tem um acesso para João Leme de Campos. Para vocês terem uma ideia, os condomínios fecharam tudo. sugiro que o vereador Lúcio Santos possa participar quando for discutir a parte do planejamento. Então, eu vou estar, fique tranquilo. Mas deixar isso no radar para qualquer mesmo planejamento, na questão aí que se levanta, para não perdermos isso de visão, de foco. vereador Iara, quer fazer mais alguma... Ah, já fez o apontamento. Então, pode encerrar a sua apresentação para a gente poder depois abrir a palavra para os inscritos. A senhora era professora de português e matemática. Alô. Eu primeiro quero agradecer ao vereador Lúcio Santos pelas colocações, entendo as suas preocupações, entendo isso. Não há... E é compreensível, não é? Essa casa, na verdade, é onde ecoam as aspirações, as reclamações da população. Eu tive o prazer de começar a minha vida pública pela Câmara Municipal de Sorocaba. Não foi ele o prefeito. E fui prefeito. E o primeiro... Meu primeiro assistente com cargo de confiança importante era o vereador Martinez, hoje. Então, a escola foi boa, tanto para ele quanto para mim. Aprendi muito com ele. E ela era de oposição, só me enchia, mas tudo bem. O... O Ivan... Me deu um... Conta é simples. Está certo ou está errada? Ela está somando a 3 de março. A 3 de março é a emenda. Calma. Aquela está somando os pontos. E ela não soma a 3 de março que não... Então, a 3 de março é a outra rica. Vereadora, na verdade, é uma... A soma, a senhora não deixa de estar correta, mas a verdade é que se somou uma coisa que não é bem dessa conta. Então, é que nós tiramos do total. Mas, de qualquer forma, a nossa explicação, nesse momento, se encerra e nós ficamos à disposição, não sem antes saudar a nossa secretária Marlene. A Marlene. Flávio, só uma coisa. Que está lá. E o nosso secretário Coelho, presente. Eu vou pedir para inverter a Marlene agora e depois a finança, você faz? Eu, sinceramente... Se a senhora pudesse fazer. Outra coisa, acho que o João... Qual a justificativa da inversão, o vereador, sabe por quê? Vários secretários hoje pediram as inversões e eu falei não para todo mundo para não virar bagunça. Eu só abri o do Flávio, porque ele não estava aqui, eu estava fazendo ainda. Venida Paraná e iluminação da Venida Paraná. Não esqueça, por favor, do CAF. Compromisso com o João. Cadê o Marcelo? Marcelo, tem pessoas inscritas? Eu acho que o doutor Robles estava inscrito. Tem mais alguém inscrito? Não tem, não tem ninguém. Calma. Não tem? Robles? Não chama ninguém. Por isso que eu fecho o microfone. Alô, olha o que você causa aí. Por favor. Obrigado. Olha, eu nem tinha me programado. Na verdade, o que eu gostaria de expor aqui, um pedido à Câmara e a quem apresenta por parte da Prefeitura, uma forma sintética de apresentação de que ponto nós estamos na cidade e para onde nós vamos. Qual é o fechamento de negócio nosso até dezembro? Qual é a previsão que se faz para 2020? Quais são as principais dez despesas? E falar em cima disso. Ou falar sobre os problemas vários que a cidade tem. O vereador tocou num agora. Essa área que vai ser, se chama Smallville, me parece, empreendimento, e eu participei de um debate, são cinco quilômetros e meio quadrados. Vai da Raposo até a Castelo Branco. O outro que vai ter é do lado do novo hospital. Lá tem mais 600 alqueires que a Prefeitura tem a obrigação de fazer o arruamento e será outro condomínio. Então, realmente, a região... Isso causará um transtorno imenso em mobilidade. Problemas que nós temos e sobre os quais não se fala. Nós estamos com risco alto, embora a represa seja segura, porque a empresa é séria, com relação à bauxita de alumínio. Alumínio, pela primeira vez, fez um trabalho de treinamento de pessoal para esvaziamento daquilo. Só que, se acontecer alguma coisa lá, todos nós aqui seremos afetados. Esse trabalho, vereador Iara, alguém tinha que se preocupar em conectar com alumínio e ver se a Via Votorantim faria também com os sorocabanos. Outro problema terrível que tem para enfrentar é Ituparananga. Não dá mais para dilatar isso para frente. Esse problema é terrível. Então, não se fala disso. Outro problema, nós teremos uma central de tratamento d'água aqui embaixo, onde vai apanhar a água misturando o Pirajibu com o Sorocaba. No Pirajibu está sendo transitado regularmente com dois pontos de... Qual é o produto que se usa para limpar a dente? Meu Deus do céu. Fluor, floreto. Dois pontos. É permitido legalmente usar 0,6 e 0,7. Isso vai interferir nesse processo. Então, são problemas desse tamanho que nunca são tratados. A gente precisaria, ao receber, que o secretário, se possível, na próxima reunião, antes de fazer a reunião, apresentasse um relatório sintético. Em que ponto nós estamos em outubro? Como é que nós vamos estar em dezembro? Que providências serão tomadas para chegar no nível que a lei de responsabilidade fiscal exige? E como será a projeção para 2020? Sem isso, discutindo esparsamente, vem o secretário agora e coloca a área dele, vem outro secretário e coloca. Nós não temos visão de conjunto. E talvez nem os que estão lá como secretários tenham essa visão de conjunto. Nós estamos falando de um assunto aí que eu tenho fotografado, e placas dizendo do asfaltamento da 3 de março, pelo menos três vezes, está fotografado. E com data e tudo. Então, como é que faz? O problema do Itanguá, nós estamos falando de alguma obra no Itanguá, lá no final, mas a captação das águas do Itanguá, desde lá Coca-Cola até aqui embaixo, não é feita. O esgoto da beirada de todos esses rios, o que tem no centro, não foi captado. Tinha que ser captado e bombeado para a rede principal. nós estamos com esgoto correndo em todos os regatos sub-Rili. Todos eles estão desse jeito. Se agora vai se fazer alguma obra, era o momento de estar se olhando isso. Então, na minha cabeça, tinha que haver um enfoque global. Aqui é a casa para discutir quais serão os problemas principais que nós vamos atacar e ir atrás deles. Eu li agora aí, nesses dias, a Secretaria da Saúde já consumiu a verba agora até outubro. São 50 milhões por ano. Como é que nós vamos fazer até o final do ano? Acho que essas questões, em função de olhar para o ano que vem, precisariam ser debatidas. Mas há pouco espaço. De qualquer maneira, agradeço e paro por aqui. Obrigado, Robes. O senhor Robes tem razão. Quantas vezes, porque eu me criei naquela região, quantas vezes já foi questionado o SAI com relação ao córrego de Itanguá, que é o maior de Sorocaba, ele continua sendo todo esgoto das casas que estão nas imediações do Itanguá, joga um esgoto. E o SAI nunca deu resposta, sempre disse, não dá para fazer nada. Como é que nós vamos descobrir cada casa? Não sei como é que foi feito nos outros córregos. Então, nós vamos fazer uma obra em volta, uma obra de avenidas em volta do córrego de Itanguá, que continua horroroso, quando aquilo era um ribeirão, e eu conheço aquilo desde criança, e nada de coleta do esgoto no córrego de Itanguá, que é o maior, que vai cair no rio Sorocaba, que as pessoas vão ter a água tratada da Zona Norte e vai ter que consumir esta água. Tem razão com relação à poluição do Pirajibu. Também vai ter que tratar esta poluição para que as pessoas na Zona Norte possam beber essa água tratada da nova estação de tratamento. Então, o conjunto da obra tem que ser discutido, sim. Está absolutamente correto isso aqui. É a água que as pessoas vão beber e nós não temos mais água sobrando na represa ali do Pararanga. A bacia do Sorocaba e do Médio Tietê está em déficit hídrico. Não vai expandir a cidade como, sei lá, no Smart City, lá na Zona Oeste, onde eu moro, seis, sete mil lotes para começar a conversar. Tem água para isso? Não, não tem água para isso. Luiz Santos também fala corretíssimo os loteamentos fechados hoje atravancam a cidade. A Avenida do Vanelville para na frente de um loteamento imenso e ela tem que desviar. Ela tem que desviar para dar continuidade a uma avenida. Nunca tinha visto nada semelhante. O que foi falado hoje aqui na nossa audiência. Infelizmente, Sorocaba foi balizada pelos loteadores. Eles se instalam e depois a gente se adapta a eles. Não repita a minha discurso. Não repita a minha discurso. Não repita a minha discurso. Eu falo isso aqui nesta tribunal há três anos. Eu queria só citar a presença da vereadora Fernanda Garcia, que não tinha citado ainda. E o João Galizé, depois que eu uso a palavra do professor. Eu só queria cumprimentar que, na verdade, a questão do esgoto no Rio Perejibu e Perejibu-Mirim não é dentro de Sorocaba, é fora de Sorocaba. É Itu que polui e hoje mesmo está fazendo contato com Itu, Mairinque, alumínio e... Mairinque, falta o alumínio. Obrigado, Robles. Grande parte. Oi? Varje Grande, não. Varje Grande, não. Mas são principalmente esses três municípios. E Itu, principalmente, porque é um volume de 50 mil habitantes da região do Pirapitengui. E hoje mesmo estávamos cobrando... Da Cidade Nova. É, da Cidade Nova. Está bom? Obrigado, vereadores. Secretário Flávio, eu acho que sua paz está encerrada, agradeço a sua presença. Eu quero só debater com relação à inversão de secretarias. Eu não gostaria de fazer isso, Martinês. Não, mas eu não gostaria. Porque, se eu abrir sessão agora, todas as outras passas vão começar com essa... E vira uma bagunça. Eu não gostaria. Qual é a justificativa? Mas o senhor quer falar na licitação? Principalmente a parte de manutenção de obra. Licitação ou fazenda agora? Agora seria fazenda. Ele está pedindo uma inversão de pauta para que a gente coloque a secretaria de licitações e a fazenda depois. A dela é rápida, dois minutos, ela vai embora. Vamos contar, não é, Martin? Por favor. Alô. Bom, eu gostaria de acreditar ao vereador Hudson Piscine pela acolhida, pela orientação e pelo apoio. A todos os senhores vereadores, aos nossos colegas secretários, agradecer pela oportunidade e nos colocarmos à disposição para eventuais esclarecimentos posterior que os senhores necessitam. Então, uma boa tarde e uma boa sessão. regalado, regalado, por favor. Porque todo mundo se preparou para esse horário. Eu não acho certo começar a mexer, mas eu vou falar sobre o regalado e ele tiver um tempo disponível. Invertei a ordem das secretarias. Então, eu... Não tem nenhuma razão, na hora que eu precisar ir embora, eu vou. Obrigado. Tá. Então, o regalado falou que a apresentação dele é rápida. Então, está aberta a palavra, secretário. Bom, boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer a presença dos vereadores que estão aqui para debater a questão do orçamento. bom, é... Eu vou começar a passar aqui as premissas, as metodologias que a gente utilizou para a confecção do orçamento do município. Então, nós trouxemos aqui a projeção do PIB de 2,20% para o exercício de 2020. Lembrando, até para mostrar, em 2019, foi utilizado o parâmetro de 2,50% do PIB, e hoje nós estamos em 0,83%. Então, não houve esse crescimento esperado de 2,50% em 2019. Mas, para 2020, a projeção do boletim FOX, que é editado pelo Banco Central, é de 2,20%, o crescimento para o exercício de 2020. inflação de 3,99% e a taxa de câmbio no fim do período de 3,80% que a gente utilizou para colocar dentro da peça. Hoje, o dólar acho que já está maior, está em 4,19% se não estou enganado. As receitas totais do município. Então, nós temos aqui... administração direta de R$ 2,502,138,440,77, administração indireta de R$ 833,943,794,32, totalizando uma receita do município de R$ 3,336,008,235,9. se comparar com a receita do município de 2019 com relação a 2020, há um aumento de R$ 46,404,00, R$ 564,084,00, a 1,41,00 de crescimento. Bom, as receitas estão divididas assim. Então, do Tesouro ficou R$ 1,841,411,209,01. Nós colocamos aqui a de 2019 para fazer a comparação. a LOA 2019 de R$ 1,635,00,658,555,01. Transferências de convênios estaduais R$ 295,384,949,19. Na LOA 2019, R$ 270,410,00. Recursos de fundo próprios, os fundos... Funtran, todos os outros fundos, R$ 31,270,00,369,46. Na LOA de 2020, R$ 20,00,00, aliás, 2019, R$ 20,297,00. Transferências de convênios federais, R$ 203,390,00, R$ 103,42,00. Em 2019, R$ 193,243,00. Outras receitas, R$ 10,220,97,00, contra R$ 2,502,00. Operação de crédito, para 2020, R$ 130,671,00, R$ 588,72,00, contra R$ 186,857,00. Então, é um total aqui de R$ 2,502,138,440,77, contra, na LOA 2019, de R$ 2,308,967,555,01. Nós colocamos aqui uma nota explicativa, que a variação da receita do Tesouro ocorre devido à apropriação da receita do Caixa Único, que, atualmente, em 2019, está prevista dentro da empresa Urbis. Porém, em 2020, o Caixa Único estará dentro do órgão CEMOB. Então, a receita veio para a Prefeitura. Está feita no 3G, 21, jantar. Você está no segredo, já que você fez esse crescimento, você está falando aqui na diferença da projeção? Não, na verdade, eu fiz uma demonstração de quanto é o orçamento de 2019, e quanto é que está sendo o orçamento de 2020. Para demonstrar, mais ou menos, como parâmetro. Mas, só um pouquinho, secretário. Aqui, o senhor começa dizendo que é 1,41 de projeção de crescimento, certo? No geral. É, que dá 46 milhões. Isso. Mas, aqui, quando o senhor fala de essa diferença do Tesouro Direto de 1,841... Para o Tesouro da Loa 2019? Isso, dá mais 46. É o Caixa Único que está aí agora. Que é de quanto? De 188 milhões. Daí, esse Caixa Único que hoje está na URBIS... Está, em 2019, está na URBIS, ele vem para a Prefeitura. Por quê? Porque o Caixa Único é uma conta da Prefeitura. Então, se achou por bem, até para a questão do faturamento das empresas, utilizar o CNPJ da Prefeitura, a gente achou por bem trazer isso como receita da Prefeitura. Já tinha dado problema um tempo, não é? Isso. Porque não é receita da URBIS. Então, como consolidava, ficava, em 2019, consolidando, fica como município. Mas, daí, a gente achou por bem trazer, e até para a questão da lei da empresa também, que mudou, não é? Isso. Mas dá para visualizar bem no próximo quadro. no próximo quadro, a gente traz aqui a evolução da receita até 2021. A Prefeitura arrecadou, em 2018, 1,938,614,38 bilhões. Para 2019, 2,308,967,56 bilhões. Para 2020, 2,502,532,138,44 bilhões. 2,501,532 bilhões. 2021, é uma previsão, está na LDO, de 2,563,029,019 bilhões. A hora que ele terminar a explanação técnica, são só quatro folhas, e aí a gente abre para tirar os esclarecimentos. Pode ser? Eu acho... Só uma sugestão. Presidente, só uma sugestão. Eu acho que, se for... Presidente, eu acho que deveria dividir em duas modalidades. Se for uma intervenção política, portanto, uma fala longa, aí eu acho que tem que ser ao final. Agora, se for dúvidas pontuais, como fiz agora... Ah, não, pontuais sempre abri. Aliás, todos os microfones estão abertos. Porque quem está assistindo é melhor esclarecer. Sim, sim, sim. Exatamente. Agora, se for Luiz Santos, por exemplo, que eu falar, daí eu acho que é o final. Aí é... Eu tenho uma pontual. São intervenções, entendeu? Olha lá, o Manga já tem uma pontual, está vendo? No slide anterior... Eu já tenho uma pontual. No slide anterior... Fala, todo mundo. Secretário. No slide anterior, outras receitas, 2019, 2,5 milhões e 2. E 2020, 10.220. Por que essa diferença? Só para eu entender. Essas outras receitas é uma receita que a gente estava recebendo, que era do... Judiciais. Então, tudo que é ingressado contra... Ou o município ingressa e é a depósito judicial, nós tínhamos um convênio de 70% a gente pegar, a gente pode utilizar isso. Tem um fundo. Então, essa previsão, como nós não estamos agora ainda com esse fundo ativo, foi cancelado, nós colocamos uma previsão de 10.220, que é o que terminou aqui. Secretário, eu não vi isso em orçamentos anteriores, o senhor está prevendo até o que nós vamos arrecadar em 2021. Nós colocamos a evolução da receita, é um quadro que está dentro do projeto de lei. O que nós vamos arrecadar em 2021, a gente não sabe nem o quanto arrecadamos em 2019 e o furo que deu no orçamento. O senhor vai explicar isso ao final? Eu gostaria de saber como é que nós vamos terminar o ano. Não, mas aí... Eu estou aqui para falar sobre o orçamento 2020, não 2019. Eu gostaria de ouvir... 2019, nós já discutimos uma audiência pública, que foi feita... Não, não discutimos, não. Eu gostaria de ouvir e falar como é que nós vamos terminar o ano de 2019, porque eu pensava o que nós vamos fazer em 2020. Mas, vereadora Leara, podemos fazer esse debate sobre... Fica aqui, porque eu vou querer ouvir isso aqui. Não, vai ficar, vai ficar. Vereador João. Bom, nós estamos aqui analisando essa tabela, não tem a numeração dela. Ah, sim, Prefeitura sai, FUNSERV Previdência, a URBIS... A URBIS aqui está em 2018, 235 mil... Milhões. Milhões. E por que caiu para 6 milhões em 2020? Porque o caixa único saiu da URBIS e vem para a Prefeitura agora. E o que está incluso nesse valor de 6 milhões da URBIS? Os serviços da empresa somente. Custeio, né? Custeio da empresa. Custeio da empresa. Tá. A Investe também, Investe Sorocaba, zero, 2018, que não existia, 2019... 6 mil reais. Previsão da arrecadação, aqui é receita. Receita. Quer dizer que é só para custeio também. É para custeio. Tudo bem, é uma previsão. É uma secretária de... É custeio. Tá bom. Não. Tá bom. Nós não estamos falando da despesa, aqui eu estou falando da receita. Ela não arrecada nada, se investe. Nada. A vossa profissão acrescentará o dinheiro. Vamos extinguir? Bom, vamos lá. O SAI, 323 milhões, 133 mil e 67 centavos. Em 2019, 329 milhões e 7 mil e 2 centavos. 2020, 366 milhões e 319. 2021, 382 milhões e 227. Fonserve a Previdência, 329 milhões e 203 mil e 76. 2019, 280 milhões e 755. 2020, 2020, 336 milhões e 842,50. 2021, 439 milhões e 343,57 centavos. A URBIS, 235 milhões e 671 mil e 24 em 2018. Em 2019, 252 milhões e 759,40. Para 2020, sem o caixa único, 6 milhões e 419,80. Para 2021, 6 milhões e 852,50. Lembrando que nós estamos falando aqui de receita. Então, a receita que a URBIS vai arrecadar, que eles arrecadam, é de 6 milhões e 419. Entendeu? Nós não estamos falando da despesa. A despesa dele é maior. É a receita aqui. A Fonserve, saúde, 98 milhões e 72 mil e 62 centavos. Previsto em 2019, 117 milhões e 788,70 centavos. Em 2020, 123 milhões e 949 mil e 50 centavos. Em 2021, 134 milhões e 281,20 centavos. Parque Tecnológico, 383 mil e 52, 400 mil aqui em 2019, 2020, 407, e em 2021, 466. A Invest 00, nós temos aqui 6 mil reais em 2020 e 6 mil e 300 em 2021. A parte do SAI, nós aprovamos uma lei, inclusive a lei é de minha autoria, depois o prefeito anterior acabou mandando para cá uma lei e a gente acabou aprovando e depois eu refiz a minha lei e aprovei. O SAI não está mais passando dinheiro para vocês, não é? Não. Parou? Parou. A lei foi, acho que foi vetada, vocês derrubaram o veto, parou. Parou de pagar, pagava um milhão e pouco por mês? Foi pago, acho que, três parcelas. De um milhão e pouco, não é? Isso, um milhão e 51. Isso, parou. Parou. Tá. Decartário, regalado. Alô? Está ligado aqui? Bom, o próximo slide aqui, nós trouxemos aqui a dívida consolidada, a posição de 31 de agosto. Então, a administração direta tem uma dívida de R$ 49,571,625,08, que é a CAF 2, nós já temos R$ 7,281,947,33, o BRT R$ 8,294,666,663,666, o pró-transporte de R$ 8,191,128,81, a linha de desenvolvimento esportivo R$ 754,512,48, o PEMAT 3 de R$ 5,788,515,14, a via ESP 2, R$ 4,923,373,16 e o CEPAC do Banco do Brasil de R$ 14,337,484,50. Somando isso, temos totalizado a dívida somente do ente e prefeitura de R$ 49,571,00. O secretário, destaque aqui, a linha de desenvolvimento esportivo são ginásios? É, isso já é um antigo que nós estamos pagando a dívida. Então, mas você sabe dizer o quê? Não lembro. Arena, será? Como técnica, ele sabe? Deve ser arena. Eu acho que é arena, verdade. Eu acho que é arena. Acho que é arena. Não, eu também acho. Está acabando, não é? Tem R$ 754,00 só de dívida. Na próxima, o prefeito inventa outra coisa. Se for isso aqui, então... Administração indireta tem uma dívida de R$ 109,355,05,68. Nós não temos aqui a dívida aberta, que é a do SAI. de R$ 109,355,05,05,68. Outras dívidas, nós temos aqui a administração direta, R$ 4,573,737,34. Administração indireta de R$ 30,169,00, R$ 320,18,00 e a URBIS de R$ 42,079,04. O que está em dois lugares, secretário? Oi? Na onde? A água em cima, R$ 109,00, depois a água embaixo, R$ 30,00. Então, que a administração indireta, o SAI, ela tem uma dívida de R$ 109,355,05,05,68. Nós não temos ela aberta aqui para saber o que é, o que compõe o R$ 109,00. Entendeu? É, todos os financiamentos que tem. Eles têm vários. Não, mas tem uma coisa que tem outra. Por que tem um... Outras dívidas? Tem outras dívidas do SAI. Por que é a coisa? É, teria que ver com o SAI o que são essas outras dívidas. Na verdade, o que está aberto aqui... Por exemplo, nós temos aqui esses R$ 4,573,00, que é uma lei que foi aprovada, que a gente assumiu aquela dívida de um processo antigo, que envolvia até a Câmara também na questão do INSS. Então, nós... A Câmara, não. Porque nós tínhamos pago tudo, vocês arrolaram a Câmara, indevidamente. É, eu... O presidente era eu. Nós pagamos tudo certinho. Aliás, vocês levaram uma chumbada, achando que nós estaríamos... Nós não estamos nisso, não. É, na verdade, eu peguei o processo... É da prefeitura. É antigo. É da prefeitura. A nossa parte nós pagamos. Vocês que não pagaram. É, eu acho que houve alguma coisa que não foi pago a esse INSS. Eu provei isso. O SAI deu... Depois poderia perguntar ao SAI a questão da abertura dessa dívida. Total da vida consolidada do município, então, em 31 de agosto, é de R$ 193.711.767,32. Então, aí são alguns dados consolidados do orçamento do município. Eu já vou abrir para as pessoas poderem... Eu vou apresentar agora o orçamento da prefeitura. Esse aqui é o orçamento macro. Agora, o orçamento da secretaria são três slides. E o orçamento macro? Da fazenda. Sobre o orçamento macro, um assunto importante. Pois é. O nível de endividamento da prefeitura, secretário, o nível de endividamento da prefeitura é... É pequeno. É baixíssimo. Viu? É, não, mas é importante nós sabermos. João Donizete, Renan e Ara, depois o Manga. Dívida... Bom, da administração... Está aqui. Dívida consolidada, dívida... Luiz Santos também? Administração direta, 49 milhões. 49 milhões, é isso. Está aqui, está aqui na tabela. 49 milhões é somente da prefeitura. Isso, da prefeitura. Daí nós vamos lá. Administração indireta, que é o SAI, 109 milhões de reais. Daí vem outras dívidas que são acordos. 193 milhões de reais. Sumei aqui, dá um total de... 49, mais 193, e ainda tirei do SAI, agora que estou vendo. Daria 342 milhões de reais. É isso mesmo, a dívida? Não. Entre a administração direta e indireta. Recapitulando, 49 milhões da administração direta. Deixa eu só perguntar, Priscila, esses 34 milhões estão dentro do 109? Entendeu? O que a gente conseguiu abrir dos 109 milhões, que é da administração indireta, a gente abriu aqui, que é esses 30 milhões, mais esses 4 milhões, mais os 42 mil da empresa Urbis. Esse 34 está dentro do 109. Então, é 109 mais os 40... Não, desculpe, então está aqui. Dívida, total da dívida consolidada, 193 milhões, entre indireta e outras dívidas. Isso. Mais 193, mais 50, dá 242 milhões de reais. Não, o total da dívida... 50 milhões, 49 milhões da administração direta, da administração direta, na folha... Capa de frente. Isso, capa de frente. Dá um total de aproximadamente 242 milhões de reais. 49, 571, 65, 08. Que é a direta e indireta. Esse nível de comprometimento, pela lei de responsabilidade fiscal e tudo mais... Está separado. São os 49... Isso. Da administração direta... Mais 34. Mais 193. Mais 193. É isso mesmo. 242. Esse nível de comprometimento como dívida é baixo? É baixo. Qual a referência que você tem para nos dizer isso? Porque, assim, pela lei de responsabilidade fiscal, você pode atingir até, acho que, 16% da RCL. E quanto que representa aqui? A RCL está em 2 bilhões e 500 e alguma coisa. Que é a receita direta. Representa... Que é a receita direta. Isso. Isso. Mas daí, só que tem um detalhe. Você não poderia colocar em uma tabela para nós, porque hoje nós sabemos da dívida que nós vamos ter para 2020. Que tal escalonar 2020, 2021? Pelo menos uns 5, 6 anos, para que a gente possa ter uma visão a média e a longo prazo, inclusive para a próxima administração, quanto que ela vai herdar o nível de endividamento da cidade. Eu acho isso daqui imprescindível. Mas isso a gente apresentou, essa evolução, nas metas quadrimestrais que a gente fez. Na LDO? Não, nas metas quadrimestrais. Na apresentação de contas. Mas posso pedir? Complementa isso daqui. Eu acho que a gente tem que ter a visão de 2020 e como é o comprometimento de dívida. É bom que nós possamos ter essa visão estendida também. Se você puder nos ajudar a mandar, é importante ter essa. Concordo. Porque 2020 é uma coisa. Muitas vezes tem um comprometimento muito maior, principalmente a partir de 2021, que é uma nova administração municipal. Eu peço a gentileza que pudesse complementar com uma tabela. Positivo. Yara. O senhor Freitas. Secretário, o senhor é secretário desde 2017. Sim? Sim. Sim. Nós temos um orçamento hoje extremamente preocupante. Não sabemos como é que o ano termina. Eu não sei como é que o senhor faz essa previsão para 2020 e 2021, senão nós não sabemos nem como vamos terminar 2019. Eu queria ouvir do senhor. Ah, não, eu vim explicar o ano que vem. Como é que eu vou explicar o ano que vem? Eu não sei nem o que vai acontecer esse ano, ainda que nós não temos mais orçamento na área da saúde e outros. O senhor é o mesmo secretário. O senhor fez os orçamentos anteriores também. Deu tudo errado em 2019. E eu não gosto dessa conversa. Ah, o orçamento pareceu que nós somos tontos aqui. Quando dizem, ah, isso aqui é só uma mera peça de ficção. Ficam repetindo isso. Essa conversa, sempre quando nós vamos discutir, não é peça de ficção. Tivemos um orçamento previsto para 2019, com problemas seríssimos hoje aqui, ainda faltando um quadrimestre para terminar. Eu queria que o senhor falasse, porque fez a previsão para o ano que vem, eu quero saber o que vai acontecer agora, até o final deste ano. E não diga que não vai responder, porque é a sua tarefa como secretário de Finanças. Vereadora, eu vou responder o ano, eu terminei da 31 de dezembro. É mesmo? Não é. Mas, caramba. E, com relação ao orçamento de 2019, não é uma peça de ficção, ela foi feita com metodologia. Eu acho que não é para ser mesmo. Com indicadores, fornecido pelo governo federal. Se esperava um crescimento para esse ano de 2,50 da economia, não cresceu. E isso está dentro do orçamento de 2019. Se não cresceu, nós temos que diminuir o orçamento para adequá-lo. É simplesmente isso. Como é que o senhor chega em 2020, então? Com as projeções que o governo federal também está fazendo. O governo federal está dizendo que o ano de 2020 vai crescer 2,20%. E como é que nós vamos terminar 2019? Por favor, me diga uma luz no final do ano. Eu espero terminar bem. Secretário. Secretário, isso não é resposta. Por favor, eu estou falando aqui... Eu não sou vidente, vereadora. Eu não sou vidente, eu não sei como vai terminar. O que o senhor pretende fazer até o final do ano? Nós estamos tomando as providências para que o ano termine bem. Tem plano B, tem emergencial, vai fazer cortes? É isso que eu quero ouvir de alguém em algum momento. Já estamos trabalhando nisso. O que o senhor pode anunciar para nós? Nós estamos revendo os contratos, todos os contratos, aquilo que é supérfluo está sendo preiteado para que se corte, para que se reduza. Eu estou brincando aqui, meu secretário. O problema da cidade é muito sério. O senhor está respondendo, espero que termine bem. A cidade está bem. Não está esse caos que a senhora coloca. Está bom, o senhor termina os pagamentos da saúde, por exemplo. O senhor está colocando um caos, que em Sorocaba está um caos e não está. Está, sim, um caos financeiro, sim. Está. É? É a visão da senhora. Os principais conveniados da saúde não receberam. Receberam. Todos? Já está tudo... Se não receberam, por algum problema, tem. Tem isso também. Às vezes, vão ver em reclamar que não receberam, mas, às vezes, está faltando certidão, às vezes, está faltando documentação. Isso eles não falam. O senhor está se referindo à Santa Casa, Gepassi, Santa Lucinda e Gepassi. A Santa Casa foi paga ontem, vereadora. Estou trazendo. Uma parcela. A outra parcela, que venceu... São três. Que venceu agora, dia 27, nós estamos hoje no dia 2, vai ser pago agora, sexta-feira. Muito bom. O senhor já está me dando uma previsão para a cidade. Para a cidade. Previsão que... Quando antes não se dizia nada. Foi informado para o administrador da Santa Casa que vai ser feito. Eu não sei por que ele faz esse terrorismo. O que eu fico aqui é pensando, um orçamento que deu no que deu em 2019, como é que eu fico tão otimista para 2020? Tão otimista com os orçamentos que o senhor faz aí, para ver. É essa a minha preocupação. Não, eu vou ser pessimista. Presidente. Eu sou otimista mesmo. Não, eu quero que o senhor seja realista. Eu confio no meu país. Transparente, realista. Eu creio que o meu país vai sair do estado que se encontra, por várias administrações que passaram e acabaram de lapidar o patrimônio público. Eu acredito, sim, que vai sair dessa. A administração aqui, agora, de 2017, é essa que o senhor está falando? Não, estou falando do governo federal mesmo. Eu estou falando dessa aqui, que dilapidou o orçamento público. É essa, sim. Com desvios, com corrupção, com ações. É isso que eu estou falando. O que eu quero colocar, só com relação à questão orçamentária, o que é pertinente, essa prudência na hora de a gente fazer um orçamento, porque acreditou-se no orçamento, sei lá, não sei como posso... No orçamento dos sonhos para esse ano. Presidente, a minha pergunta... Não, em cima desse orçamento que foi criado, aí criam-se projetos acreditando que o orçamento da cidade vai ser aquele. Então, no começo do ano, nós tivemos de Gentil, nós tivemos diretrizes, tudo acreditando que o orçamento da cidade ia ser aquele. Aí chega no meio do caminho e descobre-se que não, estávamos vivendo um sonho, não é mais aquilo, acordamos no meio de uma realidade. Só que aí as contratações de 20 milhões de publicidade, ele queria falar assim, olha, o Périx falou, pô, 10 milhões num viaduto da JJ Lacerda, que quantos anos estão esperando aquele viaduto? Livro didático. Aí, livro didático, material escolar. Então, você acredita e faz uma projeção para aquele orçamento. E depois desse orçamento não acontece, chega no final do ano, você acaba passando o que está acontecendo na saúde. O que está acontecendo na saúde, eu acho que é uma coisinha um pouquinho maior do que falta de planejamento. Ali tem coisas que a nossa CPI vai trabalhar em cima. Mas, vereador Renan, está com a palavra. Presidente, minha pergunta é mais objetiva. Nós já conhecemos aqui as matizes ideológicas de cada um, portanto, eu penso que nós temos que sermos mais objetivos e questionar questões práticas. Secretário, a minha pergunta é em cima da pergunta da vereadora Iara, mas de forma mais objetiva. Qual é o percentual hoje em cima da expectativa para o orçamento 19 de em baixa da receita? Por exemplo, se até outubro, nós estamos em outubro, se até outubro 19 era para ter arrecadado X e até agora, quanto que está em baixa da arrecadação da receita do município? Então, nós tínhamos levantado isso até o final de agosto, que nós estávamos com um déficit de cento e poucos milhões. E percentual. Em relação àquilo que está orçado para 2019 e daquilo que a gente tem projetado para acontecer até 31 de dezembro. Isso é o déficit que causaria. Mas, em relação ao exercício anterior, de 2018, nós estamos melhor. Nós estamos arrecadando mais. Minha pergunta é outra, secretário. Minha pergunta é... O senhor respondeu pela metade. Eu queria saber o seguinte. Até dia 1 de outubro de 2019, era para entrar X de receita. Certo? Nós estamos dia 1, dia 2 de outubro de 2019. Quanto em percentual está em baixa a receita do município? O percentual do déficit é em torno de 6,52%. Pronto. O senhor me respondeu objetivamente. 6,52% está abaixo da receita. Certo? A despesa está em percentual quanto acima do projetado? Estava 10, eu não lembro as outras duas casas, mas ela estava acima do que estava arrecadado. Por isso que nós temos que adequar a despesa. Então, nós estamos falando que tem 10% de despesa acima do projetado e 6,50% de receita abaixo do projetado. Pois bem, 16%, quase 17%. A minha pergunta é o seguinte, a projeção para 2020, aí eu vou chegar, a projeção de 2020 dos 3,336 milhões é em cima do que foi projetado ou em cima do real? Porque isso você tem que considerar aqui... É em cima do real. Está considerando 7% a menos. Sim, o orçamento do ano que vem é menor do que desse ano. Porque média, eu não sou da área de exatas. Vamos poder perceber isso, que todas as secretarias estão menores do que esse ano aqui. E 7%... Na verdade, a construção do orçamento foi feita diferente para o exercício 2020. Nós fizemos, primeiro, a projeção da receita, verificamos quanto é a receita do recurso próprio, principalmente. Não dos recursos vinculados, porque o vinculado é o que vem, é o que a gente coloca de despesa. Do tesouro do município. É, mas das receitas próprias a gente fez, tirou o pagamento das obrigatórias, pessoal, dívida, tudo, e no ano, sobrou X. Esse X é o que foi dividido para as outras secretarias, obedecendo os 25,5% para a educação e 20%, eu não lembro, o percentual para a saúde também. E o resto foi dividido para as secretarias. Então, ele está menor do que esse ano. Sim, mas eu quero... A média, o secretário, não mente. A média é média. Então, se até hoje tem dado 6,52%. Os 6,52% representam os 92 milhões. Sim, de queda na receita, até dezembro vai ser, em média, entre 6 e 7 vai estar a queda na arrecadação. Então, significa o seguinte, que esses 3,36, 3 bilhões, 336 milhões, é uma projeção já considerando o 7% de queda? Sim. Essa é a minha pergunta direta. E, com 7% de queda, jogando 1,41, vou chegar nos 3,336 bilhões? Você entendeu a lógica, o raciocínio? A metodologia? Se você pegar aqui, nesse quadro, onde está a evolução da receita, onde a gente coloca só a prefeitura aqui, 2,308 bilhões em 2019... Certo. Para 2020, 2,502 bilhões? Se você tirar o... O caixa único. O caixa único. Está dando 1,41 de crescimento. Não, ele vai dar menor ainda. Ele vai dar 14 milhões a mais. 14 milhões. É porque nós temos aqui um trauma. O que é esse crescimento? Nós temos um trauma aqui de sonhos e tudo mais. Mas o senhor me esclareceu... O orçamento para 2020 está realista. Me esclareceu e mostra que a metodologia, ao meu ver, está correta. Quem mais está inscrito aqui? O Manga. Opa, Manga, espera aí. Muito obrigado, Manga. Som. Não, mais uma vez, parabenizar a audiência, o secretário, pela explicação. Mas, enfatizar apenas, presidente, eu lembro que, quando foi votado nessa casa, eu fui contrário à criação dessa empresa Invest Sorocaba. E fui até satirizado aqui, porque eu falava da despesa que essa empresa ia causar, a sua excelência votou comigo, né? De 3 milhões de reais de despesa. E já se passaram aí quase um ano. Não aconteceu nada. Está aqui, previsão de arrecadação zero. Para o ano que vem, R$ 6. Quer dizer, não aconteceu nada. Nós jogamos dinheiro fora. E, infelizmente, a Câmara contribuiu com isso. Mas eu acho que, nesse momento de crise, de queda da arrecadação, era para essa empresa, já que foi criada, Périx, ter resolvido alguma coisa, ter buscado... Eu queria entender o que é essa empresa, presidente. O que está acontecendo com esse pessoal? Está tudo lá ainda. Eu até perguntei para o Périx, e disse que vai haver aqui uma oitiva com eles, né? Não, tem na agenda da LOA, vai ter um dia que, ao invés de Sorocaba, vai estar aqui sentado no Regalado Baistar para apestrar esses esclarecimentos. É lamentável. Sorocaba jogou três... O pastor Luiz Santos, não lembro como a vossa excelência votou, mas jogamos 3 milhões de reais no lixo. E, infelizmente, isso colabora com o desaveira do Iara, com o caos que acaba causando em outras áreas. É só um desabafo, senhor presidente. O vereador João Doriseta já falou. Luiz Santos? Luiz Santos? Impulsionado. 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 Momento, calzinho. Mas não é 3 milhões. O que me causou espécie aqui, secretário... Só uma pontuação. O orçamento da Inves de Sorocaba é 1 milhão e 600, mais ou menos, para o ano que vem. Quanto que a Inves de Sorocaba custa para o município, para o ano que vem... Quer dizer que uma empresa, que não arrecadou nada... O Oceano não arrecadou nada, porque no ano que vem está previsto eles arrecadarem 6 mil reais. Você vai arrecadar 6 mil reais e vai gastar quanto? 1 milhão e 600. Presidente, com todo respeito, é uma vergonha, é uma vergonha. Eu quero parabenizar o vereador Pérex, que ingressou no Ministério Público contra a Inves de Sorocaba, porque é uma vergonha para a cidade de Sorocaba nós mandermos uma empresa pública que gera tanto prejuízo enquanto faltam medicamentos nas UBS, enquanto faltam... Cidade cheia de buracos, cheia de problemas. Parabéns, e o Pérex. É bom? João Delizete, a minha consciência é tranquila, porque eu avisei. Luiz Santos, está aberto o microfone. Luiz. É só uma curiosidade aqui que me causou espécie. O que significa o item investimento? Já que sua secretaria é uma secretaria meio. Na onde? Aqui na página 5. Felizmente, desse ano, ah, parabenizar. Ah, não, mas aí a segunda parte, a parte da secretaria. Essa parte não foi exposta ainda. Não, ele passou, não passou. Ah, não, ainda não chegou? Não. Ah, tá. É a segunda parte aqui, que é a parte interna da secretaria. Deixa registrado aí, então. Só fica aí. Tem duas pessoas inscritas, o Cláudio Robles e depois o Solatel. Está aberto o microfone, Cláudio. Não, vai vim, vai vim. Não, ele vai vim. Está em vez. Você está aqui. Ah, já se vê. É uma uíça. É uma uíça. Agora ajeita na altura. Secretário Regalado, por gentileza, eu não sei o que o senhor, que é a autoridade, está pensando em relação a um fato que está ocorrendo. Nós teremos no dia 6 o leilão do excedente da Petrobras, excedente de óleo, que vai se transformar em algumas dezenas de bilhões que serão repartidos, está se discutindo também, entre governadores, entrar com a Previdência, vai sobrar dinheiro, felizmente, o que poderá ser nossa salvação. A pergunta é, o senhor tem investigado isso e que tipo de ajuda a gente poderia ter com essa decisão que está sendo tomada agora lá em Brasília, tem que resolver entre governadores, deputados e essa gente toda. Mas seria um bom, uma boa perspectiva. Agora, com relação aos orçamentos, eu li outro dia, Hudson, de 600 municípios que têm o Estado de São Paulo, 570 estão deficitários. O nosso grande drama aqui é o seguinte, em 2000 eu andei pelo governo e Sorocaba tinha o quinto, o sexto, a sexta melhor arrecadação do Estado de São Paulo, renda familiar. Sabemos em que local nós estamos hoje no Estado? Nós estamos por perto da 40ª cidade. Caiu a qualidade de renda em Sorocaba brutalmente. e qual é o grande problema que o país tem, as cidades, não adianta a gente falar de Brasília. Aqui nós temos também, não há administrador que consiga gerir um negócio onde 50% do que se arrecada de PIB vai para pagamento de salários. Essa é a grande encrenca do país. Nós vamos ter que chegar a equalizar isso, se contratar o melhor, 10 dos melhores administradores que existem em empresas privadas para fazer um diagnóstico. Quer dizer, sem reduzir o item A de despesa, que é despesa com pessoal, nós não consertamos nada. Então, eu pediria ao senhor, faz um apanhado de uma curva VC das maiores despesas de Sorocaba e comece a fixar em todo lugar, porque nós vamos ter que ter consciência de que esse assunto vai ter que ser enfrentado. Outro assunto, nós estamos com falta d'água, nós não podemos andar com o SAI desperdiçando de 30% a 40% de água, isso tem que começar a ser corrigido. Então, são coisas monumentais para se corrigir. Essas questões devem ser debatidas aqui neste fórum. O senhor vai apresentar o LOA. Eu gostaria muito de receber informações do LOA que vai ser apresentado para gastar o meu parco conhecimento desse assunto de diretoria da empresa e vir aqui poder participar melhor do que participar, porque não conheço nada. Agora, essa encrenca tem que ser resolvida. Não é problema de Sorocaba, é problema do Brasil como um todo. Se não reduzir a metade disso, não tem chance. Muito obrigado. Desculpem. Sala Tiel. Boa tarde, vereador Último, vereadoras, vereadores, servidores, secretários presentes. Eu tenho quatro observações para fazer ao secretário Marcelo Regalado, mas antes dizer de que esse orçamento, vereadores, que está sendo colocado, ele não se ele não se operaciona sem os 11 mil servidores. Então, não adianta a gente discutir onde vai se gastar o orçamento do município, se não considerar como peça fundamental da engrenagem da administração pública, o servidor público que está agora lá na linha de frente trabalhando com a população. E, normalmente, essa discussão acaba não vindo à tona. Aí, no ano que vem, vai se reclamar de que a saúde não está caminhando bem, a educação não está caminhando bem, mas esqueceu-se do fundamental, que é do RH. Então, a questão é a seguinte, secretário regalado. Primeiro, consta no planejamento do ano que vem concursos públicos, uma vez que nós temos grande quantidade de servidores sendo aposentados e exonerados. Então, um concurso público para todos os setores nada mais é do que a reposição de quem está se aposentando. Portanto, não haveria aumento na lei de responsabilidade fiscal. Segundo ponto, ainda em relação ao concurso, de que qualquer concurso que se abre hoje para 100 vagas tem 10 mil pessoas inscritas. Portanto, a empresa, o custo da empresa é autopagável pelos candidatos. Então, essa é uma questão do concurso para o ano que vem. Além de que, o concurso tem validade para quatro anos, não necessariamente ele precisa ser chamado no ano que vem. Ou nós vamos continuar terceirizando o serviço público em Sorocaba, como já foi exaustivamente apontado pelo sindicato que não daria certo. Alguns vereadores aqui disseram o mesmo que a terceirização não daria certo e hoje nós vemos que há um grande ralo de corrupção no município. Segundo ponto é sobre o plano de carreira. O servidor público, ele não tem um plano de carreira que o motive a melhorar cada dia a mais o seu aperfeiçoamento através de estudos e tudo mais. Chega, vereador Renan, num ponto da carreira tem servidores com 15, 16 anos de carreira que já atingiram o teto do plano de carreira. Está certo? E aí se desmotiva para os mais 15, 16 anos que tem pela frente. Apesar de todo o empenho que a grande maioria dos servidores possuem no que faz. Então, nós, junto com o RH, o secretário Osmar Tibes está aqui, ao longo deste ano começamos a discussão sobre uma mudança no plano de carreira. Então, saber como é que está esse PGN, se ele vai ou não ser enviado para a Câmara para que a gente possa debater melhorias no plano de carreira. Porque, vereadores e vereadoras, o plano de carreira hoje do servidor é ele ficar seis anos em um cargo de chefia, incorpora o salário, depois de seis anos ele passa para o colega o cargo, que depois de seis anos passa para outro colega, que ao final de 30 anos um cargo de chefia aposenta cinco servidores e aí vai pesar lá na FUNSERV, Ana Paula está aí, não é? Aí vai pesar lá na FUNSERV cinco aposentadorias de um mesmo cargo. Mas isso só pode ser corrigido tendo um plano de carreira realmente eficiente. Então, concurso, plano de carreira, terceiro ponto, o último governo, o último ano do governo Panunzio não foi repassado a inflação de 2,71. O primeiro ano do governo Crespo não foi repassado 6,29 de inflação. O servidor acumula um prejuízo só de inflação de 10%. Como é que nós vamos tratar disso? Acredito que o governo não vai passar, não vai dar um passo a moleque no servidor, porque daí a cuica canta. está certo? E, por último, esse repasse que é feito para a FUNSERV, que o ano passado foi discutido muito aqui na Câmara, que se entrava ou não na lei de responsabilidade fiscal, ela continua na lei de responsabilidade fiscal? Por quê? Nós temos um parecer do Tribunal de Contas que o sindicato pediu e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disse que esse repasse que se faz para a FUNSERV não deve constar na lei de responsabilidade fiscal. Lembrando aos mais jovens de que esse repasse mensal é feito para a FUNSERV, não porque a FUNSERV está em déficit, é porque, no passado, se anistiou as dívidas do governo Paulo Mendes e do governo Renato Amari com a FUNSERV. Então, acho que essas coisas precisam ficar claras. Então, são quatro pontos do secretário regalado. Se há previsão de concurso público, se há previsão de a gente mexer no plano de carreira, se há previsão de a gente discutir a reposição da inflação devida, 10%, e se o repasse para a FUNSERV ainda consta na lei de responsabilidade fiscal. Obrigado e é isso. Bom, deixa eu começar aqui. O Cláudio Robes, na questão do Royates que está sendo discutido lá, eu espero, sim, que isso venha alguma coisa para Sorocaba, que é do pré-sal, se não estou enganado, que eles estão discutindo, e ainda não definiram como vai ser essa divisão entre estados e municípios. Com relação ao Salatiel, que ele falou, eu vou somente responder uma questão, há outras questões, eu vou deixar o secretário de Recursos Humanos responder. Com relação a se estar considerando aquele repasse dentro do cômputo para a despesa de pessoal, o repasse realmente não entra, ele não é computado. O que é computado é a despesa da FUNSERV com os inativos. Essa despesa ela entra. E hoje está controlada, o gasto em relação ao RCL agora é em torno de 44 e alguma coisa. Para 2020, a previsão é de 45 e 25% ao que está na peça orçamentária. por favor, Robles. O que mais? Essa discussão iniciada pelo presidente Salatiel, que eu respeito muito, é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre isso. Ele é representante de uma categoria profissional, respeitável, não tem. Eu sou representante de 700 mil pessoas aqui em Sorocaba. Primeiro detalhe, a nossa taxa de crescimento, segundo o último dado de IBGE, é 1,7. Isso significa que nossa população já está caindo. O ponto de equilíbrio é 2,2 e no mundo inteiro cai. A fala que existe no mundo hoje é inteligência artificial. O que se discute no mundo é queda de trabalho, o que nós vamos fazer com pessoas que jamais encontrarão trabalho. Então, pensar-se em aumentar ainda o efetivo para trabalhar é impensável do meu ponto de vista. Sorocaba paga, os melhores salários de Sorocaba estão entre aqueles que são pagos pela prefeitura. Isso é um fato raro. O nosso desenvolvimento de renda está sendo feito mais em cima de comércio do que indústria. E comércio tem uma atividade louvável, mas o padrão de remuneração é mais baixo. Então, nós precisamos, não há condição de se pensar em mais gente dentro de um local com o mesmo volume de trabalho e o volume de trabalho cai em função do incremento da tecnologia. hoje se para lotes de 500 pessoas trabalhando em telemarketing que era o grande empregador, aí se troca por 10 robôs. Cada robô fala por 50 pessoas. Eu conversava com o Furukawa, vi aquele pessoal todo trabalhando em cima de IPTUs e desafinando, mas com um sistema gerencial, um sistema adequado de 100 pessoas que você tenha e você fica com meia dúzia e resolve. Nós não poderemos fugir disso também na área pública. Essa tem que ser enfrentada. O respeito é duro, ninguém, é uma conversa profundamente antipática, mas é uma conversa leal de uma pessoa que diz, bom, nós vamos cuidar de 11 mil pessoas, como é que ficam as 700 mil moradores e mais ainda que vem com condomínios que nós estamos enfiando? A política nossa de crescer a cidade do jeito que cresceu, sem agregar valor, sem aumentar a base intelectual, está nos transformando nisso. Mas esse evento Small Village, que chama, vamos ainda para situações mais difíceis. Então, esse é um assunto para ser discutido com mais calma, com gente que entende e plantando para o futuro. Muito obrigado. é uma pergunta que eu esqueci de fazer para o secretário regalado, que é uma preocupação da categoria com a chegada do final do ano e eles questionam muito o sindicato, há boatos de todas, de todos os lados, relação ao pagamento do 13º do servidor, se isso está garantido para esse ano e se porventura tem-se tirado o dinheiro do pagamento do servidor para pagar outros contratos que não sejam o salário dos servidores. Obrigado. Com relação ao 13º, essa latial está sim garantida, nós guardamos um dozeavos a cada mês para fazer frente a essa despesa que geralmente acontece uma parcela agora em novembro e a outra parcela dia 20 de dezembro. Quando se fala de dotação orçamentária dentro de um orçamento, há várias dotações e tem dotações também de pessoal. Isso não impede de que se faça um remanejamento e depois se faça essa adequação com a realidade daquela secretaria. Já ocorreu muitas essas suplementações, transformações de fontes, mas isso não quer dizer que está tirando o recurso, está tirando o financeiro. A dotação é o que está aprovado pelo legislativo, que é a lei orçamentária, autorizada para o executivo realizar a execução orçamentária. E isso é volátil em algumas questões. É claro que nós temos que sempre manter a aderência com a LDO e com o PPA, porque o orçamento hoje é feito por programas e ações. Então, dentro desse programa e ações estão lá todas as outras dotações para cada programa. Isso tem sido cumprido. tem a segunda parte só que as contas da Fazenda, que é as contas internas da Secretaria da Fazenda, não é a macro que acho que essa aí não tem tanta discussão. Mas está aberto o microfone, o orçamento da Fazenda é R$ 140.239.085,00. Desses R$ 140.00.29.873.086,00, refere-se a pessoal, ao custeio R$ 50.619.00,09,00, e investimentos R$ 25.680.078,00. A reserva de contingências também está contida dentro da Secretaria da Fazenda no valor de R$ 34.066.012,00. Quero chamar a atenção à questão dessa reserva de contingência e aqui dentro que está previsto o valor de R$ 33.000.000,00 para fazer frente à questão das emendas impositivas. Peço aos senhores que não zerem essa... Não é para zerar os R$ 34.000,00, um milhão aqui a gente deixa de reserva de contingência mesmo que é a parte legal que eu tenho que deixar esse um milhão. Vou explicar. Vai para frente. Então, nós temos o programa R$ 7.008,00,00, que é a administração fazendária, R$ 106.173.074,00. Desses recursos, nós temos recurso vinculado de royalties de R$ 3.528.067,00, e R$ 1.632,42,00. Recurso do Tesouro, desses R$ 106,00,00, representa R$ 101.012.065,00. Então, o que eu tenho dentro do... Você está falando do investimento dos R$ 25 milhões? Aqui está grande parte é a amortização da dívida. Entendeu? Ele é considerado como investimento, quando eu estou amortizando a dívida. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dentro da Secretaria da Fazenda R$ 7.340,00,00, de precatórios. Dentro dos R$ 29,833,00, R$ 22,533,32, refere-se à despesa de pessoal. R$ 7,340,00 são despesas que é considerada como pessoal, mas é de precatório. Secretário, se é amortização, como é investimento? É investimento, a econômica dele é R$ 46,90. A amortização é considerada como investimento. É investimento, mas não é pagamento de dívida, não é adiantamento de dívida? Sim, amortização da dívida. Eu realizei o investimento, agora estou pagando ela. Eu emprestei para fazer o investimento, agora estou pagando. Olha, é bem técnico isso, mas não é muito racional. Eu tenho que pagar. Eu sei, mas o que é considerado investimento, não entendi. Mas tudo bem. O próximo slide trata a questão da reserva de contingência, demonstrando aqui os R$ 34,066,012. Lembrando que aqui dentro dessa reserva de contingência, R$ 33,066,012 é destinado para fazer as emendas impositivas dos vereadores. O milhão é reserva de contingência mesmo. Então, por favor, não zere a minha reserva de contingência aqui. Outra pergunta, no meio do caminho, de onde vai sair as emendas dos vereadores e que rubrica vai sair esse ano? Já tem? Dentro da reserva de contingência. Dessa reserva de contingência. Então, já está reservada. Reservada. Pode transferir também, dependendo do... Manga, por favor, vamos trabalhar em cima disso. Bom, as principais áreas de atuação que nós temos, parte do custeio, nós temos uma previsão do IPTU em dia, que é o IPTU premiável de R$ 200 mil, a nota fiscal Sorocabana de R$ 300 mil. Secretário, eu vou nos comércios e pergunto... Eu sempre pergunto... Eu queria entrar nessa história da nota fiscal Sorocabana, mas nenhum comerciante conhece, não sabe nem o que é. É, porque o comerciante vai participar da nota fiscal paulista, porque ele é de consumo. O que eu faço para participar da nota fiscal Sorocabana? A nota fiscal Sorocabana é sobre serviço. É nota fiscal de prestação de serviço. Só para me justificar que... A senhora pode, por exemplo, se for num cabeleireiro, solicitar a nota fiscal do serviço de cabeleireiro. O comércio comum não, então? Comércio não, é nota fiscal paulista daí. É o Estado. É verdadeiro, só me justificando, eu tenho um compromisso de São Paulo, estava agendado por dia a tarde, porque essa audiência pública deu para si de manhã. Então, eu vou deixar a presidência aqui para o nosso outro membro aqui da Comissão de Economia, ele vai assumir os trabalhos aqui, ok? Bom, serviço de correspondência e impressão de carnes e PTU... Então, a nota fiscal Sorocabana, quem é da área de serviço, sabe disso? Sabe. Eu posso pedir, eu tenho que me inscrever? Como que eu faço eu como consumidora? Como consumidora... Explica aí para o povo. É só entrar no site da prefeitura, no ambiente da Secretaria da Fazenda, tem lá o login, tem um banner da nota fiscal Sorocabana, é só fazer o cadastro, entrar com o seu CPF... O consumidor faz o cadastro. O consumidor, o consumidor. Pois é. Ele já participa dos sorteios, ele pode, dentro desse ambiente, ver todas as notas que foram emitidas com o CPF dele, quanto que isso gerou de cupons para participar do sorteio. É mais ou menos um dos moldes da nota fiscal paulista. Só que é isso, o de Sorocaba é esse serviço. Então, serviço de correspondência e impressão dos carnês IPTU e ITFIF, 220 mil. Manutenção do sistema tributário, 3 milhões. Manutenção e licença de sistema de contabilidade, folha de pagamento e consultoria contábil, 1 milhão 280. Nós temos aqui também despesa obrigatória, o PASEP, de 24 milhões 858, precatórios de 11 milhões 920, requisitório de pequeno valor, indenizações de 5 milhões 512,58 centavos, tarifas bancárias 3 milhões, e amortização da dívida de juros, 34 milhões 109,78. Totalizando aqui 79 milhões 436 centavos. Nós colocamos também na questão de investimento, realmente, agora, como não temos recurso para investir, para comprar mobiliário, para comprar computadores, mas a gente abre a rúbrica, pelo menos para constar se precisar suplementar, ou se tiver alguma sobra, alguma coisa. Nós abrimos aqui 10 mil reais de investimento. Secretário, eu só queria que o senhor explicasse de novo para quem nos acompanha e para os vereadores, com relação ao orçamento de 2019, como que ele vai terminar, na sua previsão. Não entendi. O orçamento de 2019 para a cidade, como que ele vai terminar? Como vai terminar o orçamento? Isso, o orçamento de 2019 para a cidade. Eu espero que bem... O senhor disse que está tudo organizadinho, que não tem caos. Nós estamos tomando as providências de redução de despesas em vários contratos. Vai haver cortes? Vai haver cortes. Tem que haver cortes. Extinção de secretarias? Todas as secretarias. Não vai extinguir secretarias? Não sei o que te dizer. Por enquanto, nós estamos trabalhando somente com os contratos. Tem um decreto da prefeita Jaqueline Coutinho, que instituiu uma comissão, que nem o Coutinho, para análise desses contratos e verificar a possibilidade de redução deles. Então, nós estamos analisando. A Marlene, depois, acho que até pode falar um pouco mais sobre esse assunto, que está diretamente ligado à secretaria dela. Mas ela tem mais informações do que eu. Vamos aguardar a Marlene, então. Secretário, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. É sobre a lua para o município, com relação às emendas. A semana retrasada, nós aprovamos uma lei para adequação das nossas emendas e para viabilizar ela tecnicamente. E agora nós temos aí esse discurso que está vindo da prefeitura, que não está havendo recursos nem na área da saúde e em algumas outras áreas. E eu pergunto para o senhor o seguinte. Muitos vereadores aqui, inclusive eu, temos emendas voltadas para a área da saúde, porque, como nós sabemos, 50% do valor é para a saúde, e 50% é para serviços mais diversos, para a área da saúde. Para a infra, tem vários vereadores que apresentaram emendas. Com relação à falta de recursos na área da saúde, pode ser que essas emendas não se tornem viáveis economicamente? Essa é a minha pergunta, porque... Entendeu, não é? Por exemplo, temos que fazer investimento em uma série de unidades básicas, ampliação etc., e dentro do custo de saúde. Com essa falta de recursos que está ocorrendo de maneira genérica na saúde que foi colocada pela prefeitura, está garantido esse valor para investimento ou não? Das emendas, das emendas dos senhores vereadores. Não só para a saúde, para os demais também, mas, em especial, para a saúde, que é uma área extremamente delicada. Bom, o projeto de lei que nós mandamos aqui para corrigir as emendas continua sendo as mesmas emendas. Nós só pedimos para corrigir, ou, geralmente, a econômica... Esses recursos estão garantidos. Estou aduzindo sinteticamente. Foi aprovado. Esses recursos estão garantidos? Foi aprovado a lei aqui. Estou aguardando. Eu não sei ainda se a prefeita já sancionou. Ela sancionando, publicando, eu já vou abrir essas emendas no orçamento, em cada secretaria. Então, são recursos garantidos. A questão da execução dela, aí depende de cada secretaria, na agilidade, para poder executar em três meses. Se não tiver recursos, pode ser que as emendas também não sejam atendidas. Na verdade, é assim. Pela legislação, nós podemos reduzir, no mesmo valor de frustração de receita, reduzir também as emendas... Proporcionalmente. 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 Mas a incumbência de execução das emendas é de cada secretaria. Tá. Mas, então... Bom, está. Está bem. Cada secretaria. Bom, está claro, mas... Quer dizer, traduzindo, nós temos grandes chances de ter aprovado uma lei, tudo, e que as nossas emendas poderão não ser atendidas. Também, sim, mas era condição sine qua non. A condição básica tinha que ter a lei. Mas, de qualquer forma, criamos uma expectativa que eu não sei, não. Vamos ver. Então, vamos aguardar, então. Está bem? O problema é que nós nos desgastamos. Agora nós vamos entrar, vamos discutir, vamos apresentar a emenda novamente. E pode ser que, para 2020, aconteça a mesma coisa e as emendas acabam sendo executadas. Isso é ruim, não é? Por quê? Um dos grandes problemas para isso ter acontecido, acredito, tenha sido a grande troca de secretariado, grande troca de chefe do Poder Executivo, e vai e vem, e isso acaba complicando. Mais alguém tem alguma pergunta? Para o secretário Marcelo Regalado, secretário municipal de Fazenda. Saímos otimistas daqui. Não havendo mais perguntas. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado. Eu chamo agora a senhora Marlene Manuel da Silva Leite, secretária municipal de licitações e contratos para compor a mesa. Quero deixar claro para a população que nos assiste que quem quiser participar também por telefone tem essa possibilidade. O telefone é o 3238-1157, pode mandar suas perguntas. Essa aqui é a audiência mais importante do ano. É a audiência mais importante do ano. E a população, às vezes, não sabe disso. Essa e outras que virão ainda sobre o orçamento. Obrigado. A senhora Marlene, então, fará a apresentação. O microfone dos vereadores e vereadoras está aberto. Depois eu passo para a plateia e para quem fizer a intervenção também via telefone. Está bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes. Boa tarde, senhora Marlene. A senhora é funcionária de carreira da prefeitura? Sou funcionária de carreira. Sempre foi dessa área de licitações? Não. Como funcionária de carreira, eu tenho um cargo de origem administrativo. Então, portanto... Em qual secretaria? Hoje, eu trabalho na área de licitações. Como? Na área de? De licitações e contratos. Não, e antes? A senhora é... O meu cargo é um cargo administrativo. Então, portanto, eu já trabalhei em outras secretarias. Mas, os 31 anos de prefeitura, a maior parte deles dentro da área de licitação. Sim, senhora. Deixa a secretária se apresentar. Depois a gente questiona. Não, mas já foi interrompendo. A gente quer ouvir. Deixa a secretária se apresentar. Foi só uma apresentação, vereador. Foi tranquilo. Eu me apresentei. Vereador, eu cumprimento todos aqui na presença do presidente da mesa, o Pérez. Estou representando a Secretaria de Licitações e Contrato. Como todos vocês sabem, é uma secretaria meio. Portanto, assim, não tem grandes investimentos. Praticamente, nós trabalhamos para viabilizar todos os projetos de todas as demais secretarias. Nós temos um orçamento, basicamente, para manter os serviços hoje contratados. Logicamente, o Marcelo já expôs aqui a situação da prefeitura. E nós estamos trabalhando nessa tentativa de redução de custo. Inclusive, fazendo a lição de casa. com a nossa própria secretaria. Do nosso orçamento, hoje, nós temos aí... Tem. Tem. O nosso orçamento, hoje, está estimado em 30,659922. Com o pessoal desse valor, é 13,263945. Custeio, que é os nossos contratos. É aqui que gira em torno à Secretaria de Licitações, que temos aqui, dentro desses valores aqui, estimado para custeio, praticamente a manutenção do passo e o gerenciamento da frota. A Secretaria de Licitações e Contrato... A Secretaria de Licitações e Contrato...